Gente, eu quero mostrar pra vocês os filhotinhos da Nola Olha só gente, ela tá dando de mamar, que coisa mais linda Olha gente, deu oito filhotinhos, oito Infelizmente um morreu, um morreu que era uma cachorrinha Porque ela nasceu com problema de respiração, acho que entrou muito líquido no pulmão E passou um pouquinho, ela morreu, deu pena Ficaram sete, duas fêmeas e o resto tudo machinho, gente Eles tão mamando, ela vai limpando eles Olha que coisa mais linda, gente, que amoradinha Ela tá mamando, tá vendo? Conforme eles vão crescendo, gente, eu vou mostrando pra vocês Ela vai limpando eles, ela vai assim, eles tão mamando, né Olha lá, ela fica limpando, né Fica assim, dando um banho de língua neles Olha lá, tá vendo, gente? E eu comprei tapetinho higiênico, aí eu vou trocando tapetinho Conforme eles vão sujando, eu coloco dentro da caninha Né, gente, depois eu vou trocando os tapetinhos Olha lá, gente, que gracinha Olha lá, olha, 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 coisa linda da mãe Tá tendo a te mamar Tem um saído aqui na perna Olha só, olha aqui, gente, olha que coisa linda Olha só Então, conforme eles vão crescendo, eu vou tirando foto Então, até a próxima, gente Eu vou deixar eles piatinho mamando, né E depois eu vou mostrando mais pra vocês Olha só Já foi, vai dormir Esse dia tá morrendo Ela tá chamando, eu tô gravando, ó Ó, nessa aqui, ó Amiga Olha aqui, você pode Olha, mãe, essa última aqui, ela é a mais gulosa, ó Ficou mamando Olha aqui a mãozinha dela, olha Olha a mãozinha Olha aqui a orelhinha Olha a cara que a Lola tem a mãe dando de mamar, olha Que coisa mais linda desse mundo dando de mamar E aqui E aqui Esses mamô já doam dormindo, ó Tudo dormindo, ó Olha a coisa mais linda Olha aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho